A Constituição americana estabelece que o presidente dos Estados Unidos seja eleito entre os representantes do povo a cada quatro anos. Na época em que foi escrita, em 1787, este era um fato revolucionário, pois abandonava o modelo monárquico, onde os governantes são sempre sucedidos pelos seus filhos ou representantes de sua família. Mas vocês sabiam que alguns presidentes dos Estados Unidos também tiveram filhos que foram presidentes? E vocês sabem quantos dos presidentes americanos pertenceram a uma mesma família? Eu sou o professor Marcos O'Hila e você está no Pitadinha Histórica! Exclamação! História dos Estados Unidos em até 90 segundos. Por duas vezes na história, os Estados Unidos elegeu um presidente cujo pai também havia ocupado a cadeira do chefe do executivo do país. Em 1824, John Quincy Adams foi eleito o sexto presidente dos Estados Unidos. Já o seu pai, John Adams, foi o segundo, exercendo o mandato de 1797 a 1801. No final do século XX, tal fato voltaria a se repetir. Quando ocorreu a eleição de George Bush filho no ano 2000. O seu pai, George Bush pai, havia sido presidente por um mandato entre os anos de 1989 e 1993. Além desses dois casos, Benjamin Harrison, eleito em 1888, era neto de William Henry Harrison, o presidente que governou o país por apenas 31 dias em 1841. Já a Eleanor Roosevelt, primeira dama dos Estados Unidos, era sobrinha de Theodore Roosevelt, o 26º presidente dos Estados Unidos. Ela foi casada com Franklin Delano Roosevelt, que por sua vez era primo de quinto grau de Theodore. Aliás, Franklin Delano Roosevelt foi parente distante de 11 presidentes dos Estados Unidos, 5 por editariedade sanguíneas e 6 por heranças matrimoniais. Além de Theodore Roosevelt, que eu já mencionei, nós temos John Adams, John Quincy Adams, Ulysses Grant, William Henry Harrison, Benjamin Harrison, James Madison, William Teft, Zachary Taylor, Martin Van Buren e George Washington. Ufa! E por falar em primos distantes, Zachary Taylor, o 11º presidente dos Estados Unidos, era primo de segundo grau de James Madison e governou o país entre 1809 e 1817. E se você gostou do conteúdo, compartilhe com os amigos, deixe um like no vídeo, se inscreva no canal. Tchau, tchau!